Não há pedi-vos a partir deste momento que vão chegar para a base, acabam com os militantes. Vão para o encontro de qualquer que seja militante, IPRS. Vão para ter coelhos. Vou mostrar-lhes como o partido está sendo forte e órgão único. Essa palavra comunidade tem que ser um lema em qualquer modo. Fiquei no céu. Se tudo o cheio é novo, o que eu faço, eu vou deixar para o março de todas as gênas. Eu vou deixar o março de todo o março de toda a faixa e atendido. porém, eu vou deixar o março de todo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL